A Fundação Hemominas anunciou a criação de um plano para aumentar o estoque de sangue durante a Copa. O chamado Plano Relógio começa dia 19 de maio e termina dia 8 de agosto, já que a expectativa é que parte dos turistas permaneça em Minas mesmo depois dos jogos. O objetivo é preparar para fornecer bolsas de sangue para a rede de saúde, caso seja necessário atender a um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Há uma interlocução entre o Centro Integrado de Comando e Controle. Ao definir o evento como catastrófico de desastre, ele aciona a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, SAMU e todos os jogos ligados a esse plano de catástrofe para dar a resposta necessária. Cada uma das 21 unidades do Hemocentro no Estado terá uma meta de coleta maior que a de rotina e vai mandar parte do sangue para aumentar o estoque da capital em 20%. Tem muitas unidades nossas que estão preparando coletas externas, ou seja, a unidade vai para uma cidade próxima, vai para uma grande empresa na região e coleta nessa região. Tem algumas unidades que vão funcionar à noite, aos sábados, aos feriados, trazendo atividades específicas para esse fim. A Fundação Emominas conta com a ajuda da população para que não falte sangue durante a Copa. Todos os detalhes sobre doação estão no site emominas.mg.gov.br.